Reciclo de número 15, o tema da nossa mensagem é vencedor de obstáculos, vencedor de obstáculos. Antes de ler o texto, vamos buscar a face de Deus em oração, abra sua Bíblia e mantenha sua Bíblia aberta e vamos falar com Deus. Deus, que mensagem gloriosa, aqui e aqui cantamos e ouvimos. Mensagem que mostra a graça do Senhor que veio até nós, a graça do Senhor que foi manifesta na pessoa bendita do Teu Filho Jesus. Teu Filho Eterno, que foi gerado no ventre da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, que se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei, cresceu, obedeceu a Deus, a Tua lei, de modo ativo e passivo. Empenhou-se por obedecê-la e passivamente ele submeteu a morte e morte de cruz, cumprindo assim e sujeitando assim todas as reivindicações, todos os fragelos da lei do Senhor nosso Deus. Deus, Ele foi o nosso representante, Ele foi o nosso fiador, Ele foi aquele que de uma vez por todas levou todos os nossos pecados. Deus, que o Teu povo nessa noite, portanto, exalte o nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor nosso Deus glorifique o nome do Teu Filho aqui nessa noite pela pregação. Que o Teu Espírito visite os corações dos Teus filhos e filhas, daqueles que adentraram a este santuário nessa noite. Que sejam alentados, que sejam desafiados, que sejam orientados, ó Deus, e que sejam santificados pela palavra do Senhor. Santifica-os na verdade, disse Jesus em oração, a Tua palavra é a verdade. Desvenda os nossos olhos, ó Deus, para que tenhamos condição de contemplar as maravilhas da Tua lei. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, restaura-nos nessa noite, à medida em que lermos, em que ouvirmos a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Com a sua Bíblia aberta, assentados como vocês estão. Versículo 13, do capítulo 5 de Josué até o versículo 15, diz assim. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué, e ele disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra, e o adorou, e lhe disse, que diz meu Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim, vencedor de obstáculos. Meus irmãos, a vida, ela é marcada e vem acompanhada de muitos obstáculos. São muitos os desafios que surgem diante de nós, alguns nos ametrontam, alguns outros faz com que pensemos que eles serão, ou que eles são, intransponíveis. Nós olhamos para a nossa própria condição, e para a nossa estrutura, e para os recursos que temos, e ficamos como que mobilizados diante de algumas situações da vida. Mesmo que em outras situações, nós já vimos e já percebemos a bondade de Deus, o Deus que guerreia as nossas guerras, o Deus que luta as nossas lutas, o Deus que vai adiante de nós e derruba as muralhas, e nos torna vencedores. Mas em determinadas situações e contextos, nós ficamos como que mobilizados, cabisbaixos, desanimados diante daquilo que vemos. Josué é um homem de Deus, Josué é um homem que lidera o povo de Deus, o exército de Deus, este homem já viu Deus vencer muitas batalhas. Josué, este homem foi um discípulo de Moisés, ele viu em loco a experiência de Moisés, ele viu as inúmeras vezes que Deus saiu em favor do povo de Israel, em que Deus lutou por Israel e deu muitas vitórias a Israel. Este homem, no entanto, antes de Moisés morrer, Deus disse com clareza, que Josué era a pessoa certa para assumir a liderança depois da morte de Josué, ou depois da morte de Moisés. Moisés, ele assume a liderança, mas com corajão cheio de medo. Ele viu o povo ser liderado por Moisés, mas viu também que mesmo diante da liderança de Moisés, assistida por Deus, com uma demonstração do poder de Deus, da unção de Deus sobre Moisés, mas ele viu que mesmo diante disso, da presença de Deus com Moisés, aquele povo era um povo quanto mais, era um povo arredio, um povo de coração endurecido. Ele, portanto, assume esse desafio receoso, e Deus que sabe que o coração dele estava receoso, temeroso, Deus diz para ele, por mais de uma vez, não temas, Josué, ser forte, Josué, ser corajoso, Josué, assim como eu fui com Moisés, serei contigo, Josué. E é movido por esta voz divina, pela palavra poderosa de Deus, que ele assume, e nas suas, uma das suas primeiras experiências, em que Deus demonstra que está com ele, assim como esteve com Moisés, para que o povo comprove, que assim como Deus agiu na vida de Moisés, estava assegurado, que agiria na vida de Josué também. Deus fez com que o povo atravessasse o rio do Jordão, no Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho, no Jordão, Deus agiu de um outro modo, e deu a vitória ao povo, e mostrou ao povo que ele estava com Josué, da mesma forma como fora com Moisés. O obstáculo do Jordão é vencido, a vitória é certa, o povo está maravilhado, um monumento é erguido como um memorial, de que Deus agiu, doze pedras são erguidas, para representar cada tribo de Israel. Para que o povo não se esquecesse, para que as futuras gerações fossem recordadas, de que Deus fez um grande feito, por meio da vida de Josué. Depois disso, parece-nos que o povo tinha se esquecido de duas cerimônias, que tem a ver com a aliança, a circuncisão e a páscoa, e Josué, então orientado por Deus, realizam essas duas cerimônias. Dentro de um contexto em que homens, líderes também, que estavam debaixo da liderança de Josué, sabedores de que tinha um outro obstáculo depois do Jordão, uma cidade que eles já tinham conhecimento, notícias sobre ela, eles foram para ver a cidade, como que eles poderiam transpor as muralhas daquela cidade, Jericó. Eles voltam, eles falam como que é a cidade, como que ela está cercada, como que ela está devidamente protegida. Josué recebe essas informações, e é nesse contexto, desse novo obstáculo, que Josué se encontra. É nesse contexto que o texto registra, estando Josué ao pé de Jericó. E se você quer saber qual era a situação, vá para o capítulo 6 deste livro, o versículo de número 1, diz assim, Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Um grande obstáculo, um grande desafio, meus irmãos. Arqueólogos, diante das escavações que já foram feitas, costumam dizer que as muralhas de Jericó davam para passar carruagens uma ao lado da outra, para você ver a extensão, a fortaleza em que aquela cidade se encontrava dentro dessa fortaleza. Homens devidamente armados, soldados devidamente preparados para proteger a sua cidade e o seu povo, mas para chegar na terra de Canaã, Jericó tem que ser vencida, não tem caminho de atalho. É preciso passar por Jericó. E eu penso, irmãos, que é diante daquilo que Josué ouviu por meio dos seus homens que voltaram, que estiveram, inclusive, no bordel da grande meretriz de Jericó, que foram, inclusive, ocultados por ela e que saíram de lá fazendo uma promessa a ela que ela seria protegida juntamente com seus familiares caso ela colocasse um sinal, uma fita na porta ou nas paredes para que os soldados identificassem que ali eles tinham um trato, um acordo, uma aliança com Raab e os seus familiares. E o texto diz, então, pense nesse cenário histórico, pense nessas questões que foram colocadas diante de vocês e que estão no texto, o texto diz que, estando Josué ao pé de Jericó, ele é líder, irmãos. Ele é um comandante. Mas eu penso, imagino que este homem olha para aquele cenário e fala como transpor, como vencer. Não temos condição. Eles não tinham canhões para demolir aquelas muralhas. Embora tivesse as suas armas, mas elas eram frágeis, não tinham condição de transpor e vencer os inimigos. Para transpor obstáculos e alguns desafios da vida, irmãos, não basta ter estratégias. Josué é estrategista, mas dentro desse cenário, estratégia não basta. Ele está cabisbaixo. Ele está olhando para o chão. Ele olha para o cenário. Ele olha para as muralhas e não se vê, em momento algum, solução para seguir em frente. Mas nesse texto, meus irmãos, embora as estratégias são importantes, e entretanto, em alguns momentos, elas não bastam, elas não resolvem, você precisa de aliados. E, na verdade, você precisa de um aliado que seja mais forte do que você, que seja melhor do que você, que seja mais poderoso do que você, que lhe dê condição de apontar o caminho, de como superar, de como vencer os obstáculos que aparecem diante de nós. É preciso de alguém que seja diferenciado. É preciso de alguém que venha do alto, que venha de cima e desce para estar conosco. É preciso de alguém que venha para nos visitar. É preciso de alguém que venha para nos falar o que fazer, como proceder para vencer. E aqui nós podemos elencar cinco atitudes, cinco posturas necessárias para um vencedor de obstáculos. Se nós pudéssemos colocar a cinco verbos infinitivos, nós colocaríamos olhar, nós colocaríamos um segundo verbo, conhecer, nós colocaríamos um terceiro verbo, adorar, nós colocaríamos um quarto verbo, ouvir, e nós colocaríamos um quinto verbo, obedecer. Vamos a essas atitudes? Em primeiro lugar, então, o vencedor de obstáculos, é necessário olhar para cima, é necessário olhar para aquele que veio para estar com ele. Estando Josué, o pé de Jericó, levantou os olhos, levantou os olhos. Qual a ideia que você tem, irmãos? Alguém que certamente estava olhando para baixo, no mínimo olhando para as muralhas que estavam diante dele. Estando, Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E quando ele olha, eis que se achava em pé, diante dele, um homem, que trazia na mão uma espada nua, chegou-se a Josué e ele, a ele, e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Irmãos, ficar com os olhos focados nos grandes obstáculos da vida, pode fazer com que nunca, jamais, saiamos do lugar. Pode fazer com que fiquemos mobilizados de tal modo que não tenhamos condição de dar um passo sequer. porque quanto mais você olha, quanto mais você foca, quanto mais você fica fixado, parece que maior fica a situação, mais volumosa ela fica, mais robusta, ela vai se agigantando diante de você e parece que você não vê outra possibilidade de transpor. quem quer vencer obstáculos, quem quer superar as coisas, as muralhas que surgem diante, especialmente e sobretudo, e singularmente o povo de Deus, não pode ficar olhando o tempo todo para as situações. Nós não podemos ignorá-las, nós não podemos fechar os olhos e fazer de conta que elas não existam, que elas não estão ali, mas também não é sábio, nem prudente ficar com os olhos voltados para baixo. É preciso erguer os olhos, é preciso olhar para cima, é preciso olhar para aquele de quem vem o nosso socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A situação é amedrontadora, a situação é grande demais, eu não dou conta, eu não tenho possibilidade, eu não tenho forças, os meus homens não conseguem, mas é possível quando os olhos são tirados e então nós tenhamos condição de olhar aquele que vem do alto, aquele que desce dos céus para estar conosco, pronto para lutar por nós e lutar as nossas lutas e vencer as nossas batalhas. Um homem estava de pé diante de Josué, que trazia na mão a espada nua para mostrar que é ele que haveria de guiar e de vencer para o povo de Israel. É preciso olhar para aquele que desce, para aquele que vem. Pare de olhar para as coisas que te amedrontam, não ignore, não feche os olhos, não faça como algumas pessoas dizem, não, faz de conta que não existe. Pensamento positivo, pensamento positivo, não existe, não existe, não existe, bobagem, existe, existe, está na sua frente, mas não fique olhando, bota os teus olhos no Senhor. Quando o rei Uzias morreu, Isaías estava desolado, um homem que deu uma contribuição importante no reino de Israel. Diz a Bíblia que, então, o texto registra no profeta Isaías, capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Serafins estavam em torno dele. Adoravam a ele e exclamavam diante dele, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. O rei morreu, mas Deus está vivo no trono. O rei morreu, mas Deus continua governando. É preciso olhar. Olhar para aquele que vem. Olhar para aquele que vem para estar ao nosso lado e diante de nós. Olhar para aquele que vem para mostrar que nós não estamos sozinhos. Olhar para aquele que vem para nos mostrar que Ele está ao nosso lado. Que Ele é socorro bem presente nas tribulações. é preciso olhar. Josué olhou. Em segundo lugar, é preciso conhecer o aliado. Josué é comandante, ele olha para aquele personagem, para aquele ser com uma espada na mão, nua, fora da bainha. Josué se aproxima e diz e pergunta és tu dos nossos? ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe do Senhor, ou do exército do Senhor e acabo de chegar. Louvado seja Deus. Este homem conhece a Deus, Josué. mas aquela experiência deste homem que aparece, desse ser que está presente com essa espada de pé e que se comunica e que é visto e que vê que fala e que escuta. Josué fica como que confuso sem discernir e ele nunca viu, ele nunca esteve olho no olho, tete a tete de frente desse personagem assim de modo físico, de modo visível e ele então pergunta és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Quem é você? Como que você aparece assim rapidamente do nada e está diante de mim? De repente eu ergo os meus olhos e vejo que tu estás diante de mim. Quem é você? Quem és tu? E nessa dinâmica de conhecer queridos irmãos o nosso aliado nós precisamos compreender que ele não é semelhante a nós que ele não é igual a nós conquanto na teofania ele se aparece e dê visibilidade e ser igual a nós entretanto ele não é da mesma essência que nós ele é maior do que nós ele é do exército do Senhor ele é príncipe do exército do Senhor é preciso conhecê-lo é preciso conversar é preciso compreender é preciso discernir para estreitar e entender para que lado nós vamos para que rumo nós vamos caminhar qual direcionamento nós vamos receber porque nós não podemos andar na direção daquele a quem nós não conhecemos é preciso conhecer para saber se é confiável o que será dito é estudo dos nossos ou dos nossos adversários não eu não sou nem do outro lado e nem sou semelhante a vocês eu estou acima de vocês não confunda as coisas não eu sou um príncipe eu sou um príncipe do exército de Deus a minha natureza não é aqui de baixo não Jesus eu não sou eu sou seu aliado mas não sou seu amiguinho não é preciso todo o cuidado diante de mim eu estou aqui para guerrear suas lutas e as suas pelejas mas não pense que eu sou do outro lado e que nem eu sou também da mesma estatura que vocês eu sou de cima eu sou do alto é preciso conhecer se você tem religiosidade tem traços da religião mas se você desconhece aquele a quem vai te dar conselho você não terá condição de transpor os obstáculos da vida você ficará confuso você ficará indeciso é preciso se aproximar e compreender quem ele é para saber que eu estou nas mãos de alguém que me dá segurança para saber que além de não estar sozinho ele é digno da minha confiança eu posso confiar e descansar no que ele vai me dizer em resposta a isso a identificação do conhecimento do aliado para você entender que ele não é igual a Josué que ele não se assemelha ao exército de Israel muito embora esteja ali para pelejar por Israel não tem outra atitude senão adorar não é um anjo irmãos não é um homem diante de quem Josué está nós estamos vendo uma passagem cujo relato cujo registro aponta para a pré-encarnação do filho de Deus e o filho de Deus aceita a adoração quanto Deus pai aceita do outro modo ele não teria aceitado porque o texto diz então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou se ele não é do outro dos outros se ele não é igual a nós muito embora esteja para pelejar por nós então ele tem que ser adorado ele é alguém que deve ser adorado e diante dele eu me curvo diante dele eu me prostro diante dele com toda reverência eu presto o culto que é devido a ele ele deve ser adorado nos céus e na terra e diante dos obstáculos da vida também eu devo adorá-lo não importa se as muralhas são grandes se ele está comigo e ele está comigo eu posso me curvar diante dele e adorá-lo e vou adorá-lo não é porque as muralhas vão cair não eu não sei o que vai acontecer com as muralhas eu vou adorá-lo porque ele é digno de ser adorado se as muralhas ruirão é outra questão que mais tarde a gente vai saber mas eu tenho que adorá-lo eu devo adorá-lo Josué o adorou você não deve adorar o senhor por conta daquilo que o senhor pode te dar você não deve adorar o senhor por conta das suas esperanças que são alimentadas no seu coração e tantas vezes tais esperanças nem tem o embasamento das promessas de Deus as vezes são as suas expectativas humanas terrenas materialistas e você as vezes pensa que Deus só deve ser adorado se essas coisas acontecerem se elas concretizarem não você não compreendeu a identificação com o aliado não foi ainda esclarecida você precisa avançar um pouco mais porque quando você compreende um pouco mais você não terá dificuldade de se curvar diante dele e de saber e de reconhecer que só ele é Deus ele deve ser adorado porque ele é pela sua natureza pela sua grandeza pelos seus atributos não por conta das bênçãos que ele pode nos dar não é essa questão que está diante de Josué Josué é o reconhecimento é o entendimento de quem ele é que leva Josué ao chão talvez você não tenha adorado com todo despreendimento talvez você não tenha adorado com todo seu ser com entusiasmo e também com todo temor porque você não compreendeu ainda porque talvez o Deus a quem você invoca é imaginário porque talvez você não se deu conta da grandeza dele e quando isso não acontece não tem por que adorar e não tem como adorar é possível que adore deuses falsos ídolos que são construídos e erigidos por nós mesmos quarta atitude do vencedor de obstáculo aqui diz o texto se eu aqui olha a minha colinha ouça a instrução tenha interesse para ouvir a instrução olha a pergunta de Josué irmãos então Josué se prostou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe que diz meu senhor ao seu servo olha só como que a coisa muda se ele não é dos outros dos outros do outro lado dos inimigos não é igual a nós então eu sou servo dele ele é maior do que eu eu o adoro e ele certamente tem alguma coisa para me dizer eu preciso ouvir eu tenho disposição para ouvir não é o que eu quero ouvir o que que diz meu senhor ao seu servo não é o que eu quero ouvir não é o que o meu coração deseja ouvir não é o afago do meu egoísmo que deve predominar não o que diz meu senhor eu quero ouvir o que tu tens para me dizer muito embora talvez em tantas vezes não sejam confortáveis ouvir as palavras que nós precisamos ouvir mas são necessárias que diz meu senhor ao seu servo eu tenho uma palavra para você Josué o príncipe do exército tem uma palavra para Josué e já que tu perguntaste respondeu o príncipe do exército do senhor Josué a palavra que eu tenho para você é essa Josué descalça a sandália dos teus pés porque o lugar em que estás é santo não é muita coisa que eu tenho para te dizer não mas é o essencial não tem muitas palavras para serem ditas mas são palavras objetivas e que devem ser levadas em conta Josué Josué já trilhou um bom caminho de reconhecer e conhecer e adorar mas tem alguma coisa a mais que é preciso fazer Josué descalça a sandália dos pés porque o lugar em que estás é santo isso te lembra alguma coisa? isso te lembra uma outra passagem? o pessoal do coro aqui está afinado esse povo aqui está bom de bíblia isso te lembra Moisés isso te lembra a experiência de Moisés é o mesmo teor da palavra quando Moisés Moisés Jesus se é o tic-tac que já está dando choque quando Moisés quando Moisés naquela experiência Moisés no deserto olha uma sarça ele vê ele vê aquele fogo aqui ele o atrai e ele caminha e vai caminhando como que boquiaberto que negócio é esse? nunca vi um negócio embora seja comum que aquele aquela árvore pegue fogo no deserto mas pegar fogo e não se consumir isso aí eu nunca vi e ele se aproxima e de repente do fogo uma voz Moisés não te aproxime Moisés tira a sandália dos pés Moisés porque o lugar em que está é terra santa sabe qual é o lugar santo irmãos? é o lugar onde Deus está é a compreensão de que Deus está presente que torna o lugar santo é a presença manifesta de Deus que torna o lugar diferenciado e ao fazê-lo demanda de mim de você uma postura que revela temor que revela necessidade de santidade e de pisar no lugar onde Deus se encontra com toda reverência com todo cuidado é preciso cautela deixa eu te dizer uma coisa séria aqui nessa noite eu quero te dizer em primeiro lugar que eu não tenho a concepção judaizante de que esse espaço nosso aqui é o templo ganhando a conotação do antigo testamento eu não penso assim mas eu temo também que as vezes as pessoas adentram este lugar e banalizam não assumem a postura correta diante daquele a quem nós comparecemos para cultuar é lamentável quando a gente adentra para esse espaço num momento de cultuar a Deus e tal o irmão talvez tentando orar tentando falar com Deus antes de iniciar o culto e o outro chega e dá um catucão nas costas é preciso cautela irmãos você terá um espaço um momento para conversar abraçar não é por conta da percepção do antigo testamento do templo não isso aqui não é mais aquele não tem essa conotação com aquele tempo o tempo somos nós mas este lugar é reservado ao culto que é devido a Deus aqui nós o invocamos aqui nós comparecemos para exaltá-lo para magnificá-lo e portanto é preciso postura de reverência eu eu temo que você com isso assuma a postura de legalista também ou de legalista não não é isso você vai poder chegar você pode falar você pode abraçar o seu irmão você pode apertar a mão do seu irmão mas você tem que chegar mais comedido deixa o outro que está orando orar deixa o outro que está tentando se concentrar se concentrar é a percepção de que Deus está no lugar que faz com que a nossa postura mude que diz meu senhor a seu servo irmãos preste atenção nisso diante das inúmeras vozes que nós ouvimos e escutamos no nosso dia a dia das muitas poluições sonoras parece que às vezes vai abafando a coisa e nos impedindo de ouvir o que Deus tem a nos dizer e muita gente está confusa porque ouve muitas vozes muitos conselhos muitos ecos e não tem nem disposição e nem sensibilidade para ouvir a voz do príncipe do exército do senhor que vem como se não perdesse a sensibilidade como se matasse a possibilidade de ouvir também tantas vezes não há interesse em ouvir Josué está interessado em ouvir para vencer os obstáculos é preciso ouvir o que Deus tem a dizer sabe por que você cai tantas vezes sabe por que você falha inúmeras vezes sabe por que você não sai do lugar onde você está porque você não escuta o que Deus está falando você está ouvindo a voz do teu coração você está ouvindo a voz da tua mente poluída e caída enganosa você está ouvindo vozes de ímpios tantas vezes é por isso que não avança Deus está dizendo é preciso mudar é preciso deixar os seus pecados para trás é preciso abandonar essa roupagem é preciso deixar esses hábitos não dá para seguir em frente se você continuar assim mude de vida entenda quem eu sou e o que eu quero para você e eu termino destacando a quinta atitude do vencedor de obstáculos está aí no versículo 15 e fez Josué assim desse jeito simples fácil já que é isso que o senhor quer se é para desatar então é vamos tirar é fazer somente o que ele está pedindo também e além também não aqui não é sandália não está valendo não é santo ficou até confortável estava quente esse negócio desde 5 horas da tarde tem chulé não tá é fazer o que Deus está pedindo para fazer irmão é fazer o que Deus está mandando fazer nem mais e nem menos é servir o senhor com integridade e com fidelidade só isso sabe o que que aconteceu as muralhas mais tarde não resistiram claro outras instruções foram dadas mas esse homem diante dessa situação que ele se encontrava como você acha que ele agora levanta-se daquele lugar como que ele sai daquele lugar animado se é isso se a história é essa se o conselho é esse então vamos seguir em frente obediência esse negócio de pessoas falar assim eu tenho uma grande fé ah fulano tem uma fé pastor que você precisa de ver que fé fé que não é demonstrado de obediência que é fé não irmãos isso é essas maquininhas aí né três corações não sei o que obedeça a Deus pare de ficar protelando amanhã eu vou fazer faz na hora quando Deus falar com você não deixe para fazer depois que o seu coração vai te tapear ah deixa para mais depois seu coração vai sussurrar no seu ouvido daqui a pouco chega também a voz do demônio ou vocês pensam que ele não fala também ah por que agora ah bobo deixa para semana que vem só mais uma semaninha é você esquece fica anestesiado fica insensível sabe qual é o resultado? derrota na certa vexame nós estamos diante de um texto meus irmãos gracioso de uma sinalização do nosso amado salvador já dando sinais da sua presença visível para o povo de Deus mais tarde ele veio definitivamente um carne e osso para lutar por nós a maior batalha que nós jamais poderíamos vencer que nós jamais teríamos condição de transpor e ele veio e mesmo diante da angústia que assaltou a sua alma quando ele mesmo disse pai a minha alma está angustiada o que direi salva-me pai desta hora ele disse não mais para precisamente para essa hora foi que eu vim haveria um obstáculo muito maior do que Jericó para ser vencido porque ele haveria de demolir o paredão do pecado que nos separava de Deus e para fazê-lo ele teve que entregar sua vida teve que derramar o seu sangue para que definitivamente nós pudéssemos passar não para conquistar uma terra mas para termos o direito de morar na mansão celestial que está reservada a todos aqueles que amam e aguardam a vinda do nosso amado salvador Jesus Cristo quais são as cinco atitudes do vencedor seu obstáculo primeiro olhe para cima olhe para ele segundo conhecer o nosso aliado quem é que está conosco terceiro adore adore de modo incondicional sem pensar naquilo que ele pode te dar quarto disposição para ouvir ouça o que o senhor tem para te dizer e quinto obediência fique de pé ouça o que o senhor tem para te dizer